Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui Sinceramente eu não sei Há um milhão de pessoas aqui Eu tenho tudo, mas pra ver se eu não tenho nada Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui É você! Que não fala mais as suas aptidões É você! Que não vê mais as suas aptidões Humanos! Alguma coisa mudou por aqui Alguma coisa mudou por aqui Eu tenho um milhão de pessoas Mas o sangue bebe por aqui O cismeto foi embora O materialismo é nosso Eu tenho um milhão de pessoas aqui Eu tenho tudo, mas pra ver se eu não tenho nada Eu tenho um milhão de pessoas aqui 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 Eu tenho um milhão de pessoas aqui